atrações do programa. O que eu vejo e guardo o segredo, confesso a mim mesmo que vejo em todas as coisas do mundo, seu lado oculto, que nem todas as pessoas podem ver, porque quando se está no meio da multidão, não se tem noção de quantos quarteirões estão ocupados pela massa que marcha e passa. Ofendendo as vidraças, com seu coração machucado. Nunca é tarde pra se descobrir a verdade, mas nem sempre há tempo pra voltar atrás. Nunca é tarde pra se descobrir a verdade, mas nem sempre há tempo pra voltar atrás. Todas as coisas no mundo fazem parte de um outro mundo oculto. Onde a dor e o riso estão inseridos, por mais que não se vejam e se toquem todo dia, todo dia, todo dia. Além dos olhos e da matéria que se encerra no fim de um corredor bem iluminado. Eu posso ver coisas tão reais, ainda que eu esteja de olhos fechados. Mas nunca é tarde pra se descobrir a verdade, mas nem sempre há tempo pra voltar atrás. Nunca é tarde pra se descobrir a verdade, mas nem sempre há tempo pra voltar atrás. Eu posso ver com você. Música Nunca é tarde Pra se descobrir a verdade Mas nem sempre Há tempo pra voltar Atrás Nunca é tarde Pra se descobrir a verdade Mas nem sempre Há tempo pra voltar Atrás Nunca é tarde Pra se descobrir a verdade Mas nem sempre Há tempo pra voltar Todas as coisas do mundo Música 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 Música